A maioria de nós conhece bem o que aconteceu no final do ano 66. O exército romano, liderado por Séstio Galo, atacou Jerusalém. Mas, de repente, sem nenhum motivo, eles foram embora. E isso deu tempo para os cristãos em Jerusalém fugirem da cidade. Mas será que essa foi a única coisa significativa que aconteceu no ano 66? Não. Vamos relembrar que outras coisas aconteceram. Isso vai nos ajudar a entender por que os cristãos do primeiro século precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência. Primeiro, vamos entender o que estava acontecendo naquela época. Desde os dias de Jesus, os judeus estavam revoltados com a corrupção do Império Romano e com os impostos. Mas no começo do ano 66, a situação era ainda pior. O governador romano da Judéia, Gécio Floro, era muito corrupto e conhecido por ser cruel. O espírito de rebelião era muito forte. A situação estava prestes a estourar. Mais ou menos no início do ano 66, Gécio Floro saqueou o tesouro do Templo de Jerusalém e roubou uns 17 talentos. Isso causou uma revolta entre os judeus. Por isso, Gécio Floro ordenou que seus soldados atacassem os rebeldes e permitiu que os soldados saqueassem centenas de casas e matassem mais ou menos 3.600 judeus. Mas os judeus lutaram e Gécio Floro e seus homens tiveram que fugir da cidade. Se você vivesse naquela época, como você teria reagido? Você teria ficado revoltado com o que Gécio Floro fez? Os cristãos precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência. Lembre-se que Jerusalém não era importante para os cristãos. Não era o que iria salvá-los. O que aconteceu depois disso? Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias, passou a controlar a área do templo. Ele acabou com os sacrifícios que eram oferecidos ao imperador e expulsou à força os romanos que ainda estavam na parte superior da cidade. Se você estivesse lá, você teria ficado orgulhoso e até feliz de que os romanos corruptos foram forçados a sair? Mas lembre-se de que Jerusalém não era importante para os cristãos. Não era o que iria salvá-los. Os cristãos precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência, sem se distrair. Daí, por volta de julho ou agosto, Menaim, o líder de outra facção dos judeus, invadiu a fortaleza romana de Massada e assim conseguiu várias armas romanas. Depois disso, Menaim e seus homens voltaram para Jerusalém e invadiram e dominaram a fortaleza de Antônia. Eles incendiaram o palácio de Herodes, os palácios de Agripa e Berenice e também a casa do sumo sacerdote Ananias. Depois disso, mandaram matar o sumo sacerdote Ananias e seu irmão Ezequias. E eles voltaram para a fortaleza de Antônia e massacraram os soldados romanos que ainda estavam lá. A cidade ficou dividida e em tumulto. Por isso, Menaim e seus homens fugiram de volta para Massada. Você consegue ver como poderia ter sido fácil tomar o lado de uma daquelas facções? Mas lembre-se de que o que estava acontecendo não era importante para os cristãos. Eles precisavam se manter alertas e tomar decisões com antecedência, sem se distrair. Por fim, por volta do mês de novembro, Séstio Galo, governador da Síria, saiu com as suas tropas e se acampou a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Mesmo sendo sábado, os judeus rebeldes saíram da cidade e atacaram rapidamente os romanos. Os romanos fizeram uma retirada e foram para Bet-or-on, e os judeus saquearam armas e suprimentos romanos. Dois representantes, que eram amigos de Agripa, foram enviados para tentar convencer os judeus rebeldes a entregar suas armas e prometeram que os rebeldes seriam tratados com misericórdia. Mas os rebeldes mataram um dos homens e feriram outro. Séstio e seus homens avançaram sobre os rebeldes em Jerusalém. Eles acamparam no Monte Escopos por três dias, e daí começaram a derrubar a muralha da cidade e tentaram incendiar o portão do templo. Mas então, de repente, sem nenhum motivo, Séstio Galo e seu exército foram embora. Os cristãos em Jerusalém e na Judéia, que se mantiveram alertas, agiram imediatamente e fugiram. Os rebeldes perseguiram o exército romano, mataram muitos homens e levaram seus suprimentos. E Séstio Galo ordenou que seus soldados fugissem. Depois de sete dias, os judeus rebeldes deixaram de perseguir os romanos e saquearam os suprimentos que foram deixados para trás. Eles voltaram para Jerusalém depois de oito dias. Como estavam as coisas dentro de Jerusalém naquela época? Joséfo disse, Diante da grande alegria que tomava conta de Jerusalém, aqueles que deveriam defender a paz com Roma foram obrigados a ficar em silêncio. Mesmo aqueles que eram contra a guerra foram influenciados pelo que estava acontecendo. Aqueles que defendiam Roma foram embora. Todos os outros tomaram o lado dos rebeldes, seja porque foram convencidos disso ou porque foram forçados. Se você estivesse lá, o que você teria feito? Muitos judeus fugiram para dentro de Jerusalém, buscando proteção dentro da cidade. Mas será que eles estavam mesmo protegidos? Não. A cidade estava em anarquia. Várias facções políticas lutavam entre si. Por fim, no ano 70, Jerusalém e o templo foram destruídos. Mas os cristãos que se mantiveram alertas e tinham se preparado com antecedência, estavam seguros, em pela, lá do outro lado do rio Jordão. O que aprendemos com esse resumo do que aconteceu no ano 66? Não aconteceu apenas uma coisa naquele ano. Na verdade, foi uma sequência de acontecimentos. Você ficou surpreso de saber tudo o que aconteceu no ano 66? E isso foi só um resumo. Havia muitos assuntos políticos e religiosos que dividiam as pessoas e que poderiam distrair os cristãos. Por isso, os cristãos precisavam estar focados na sua esperança. Eles precisavam lembrar que Jerusalém e o templo não davam nenhuma segurança para eles. Por que tudo isso deve nos interessar hoje? Veja só o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Prestem atenção a si mesmos para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber e com as ansiedades da vida e, de repente, aquele dia os apanhe de surpresa como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé diante do Filho do Homem. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer na face de toda a terra. Isso quer dizer que ele não estava falando só sobre os cristãos do primeiro século. Ele também estava falando sobre nós hoje. Nós precisamos nos manter alertas. Ele também nos lembrou que precisamos fazer súplicas e fortalecer o nosso relacionamento com Jeová. O que tudo isso significa para nós hoje? Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da grande tribulação. É verdade que não sabemos tudo o que vai acontecer, mas sabemos que não vamos ter que fugir de uma cidade literal ou ir para o topo de uma montanha. Isso seria impossível. O povo de Jeová está espalhado por toda a terra. Mas nós temos que nos lembrar das mesmas coisas que os cristãos do primeiro século precisaram lembrar. Não confiem nos sistemas político e religioso do mundo de Satanás. Por que isso é tão importante? Assim como no ano 66, hoje vemos uma sequência de acontecimentos até chegar o último dia. Em todo lugar, vemos instabilidade política e brigas não só entre nações diferentes, mas até mesmo dentro de uma mesma nação. Assuntos religiosos, políticos e sociais, incluindo o aborto e o homossexualismo, têm dividido as pessoas. Assuntos científicos, como o aquecimento global, viraram assuntos políticos. Assim como no primeiro século, nós também temos que prestar muita atenção as palavras de Jesus. Não tomem nenhum lado no caos que está acontecendo em nossa volta, mas se mantenham focados na esperança do reino de Deus. Lembrem-se, em breve, nós vamos enfrentar situações que vão testar nossa integridade como nunca antes. O que nós aprendemos então? Bem, em primeiro lugar, nós percebemos que agora é a hora de tomarmos decisões e agir de acordo com o que decidimos. Nós precisamos estar completamente decididos a não confiar e não acreditar na política desse mundo. Nós precisamos ser neutros e confiar no reino de Deus. E temos que lembrar que não vai ser só uma coisa que vai acontecer no futuro. Pode ser que aconteçam várias coisas ao mesmo tempo e seja fácil se distrair. Mas se tomarmos a nossa decisão agora, vamos estar prontos. Além disso, aprendemos que precisamos fortalecer nossa amizade com Jeová e também vemos a compaixão de Jesus. Jeová e Jesus querem que estejamos seguros naquele dia. Então, vamos tomar decisões com antecedência e nos manter alertas. Aplausos 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 O que é isso?